Fala galerinha, beleza? Aqui é o João Trazendo pra vocês e mais um tutorial aí pro canal. E dessa vez galera, o que eu tô trazendo pra vocês é um concept de como seria o Tend aí no Minecraft PE. Não é nada confirmado galera, é só um concept demonstrando como seria o Tend aí no Minecraft PE, galera. Então deixa o seu like e se inscreva-se. E é isso galerinha, fique com o vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.